Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no canal Artes da Mari. Gente, olha, hoje vai ser mais um projetinho diferente, bem lindão pra você. Já vai se inscrevendo aí no canal se não é inscrito, deixando seu comentário, sua opinião sobre esse projeto de hoje. Deixando seu like pra dar engajamento no canal, ajudar o canal a crescer. E compartilhe o vídeo com seus amigos também, tá? Hoje vai ser um barradinho diferente, gente, muito legal. Ó, lista de material na descrição do vídeo, clique em cima do título do vídeo aí que você vai diretinho pra descrição. Lá tá toda a lista de material, tá? Ó, já tem vídeo no canal ensinando só a fazer o laço, passo a passo do laço, tá? E também um vídeo só ensinando a fazer bainha. Meu pano já está com bainha, quando eu fiz bainha eu já embuti aqui o ganchinho de pendurar na bainha, ó. Tá? Pra ficar escondidinho. Delicadinho. Vamos começar aqui, ó. Vou vincar aqui o meio do meu pano, pra já deixar marcadinho o meio. Né? Que é sempre importante centralizar todo mundo. Aqui, ó. Vou mais em cima pra não atrapalhar lá o barrado, tá? Agora eu vou pegar esse barradinho aqui, ó. Que fez um composê lindo, gente, ó. Né? Vamos marcar o meio desse aqui também. E desse aqui também. As medidas, tudo certinho aí na descrição. Vou vincar aqui no ferro, ó. Pra ficar bem marcadinho, ó. O meio. Vou pegar esse meu aqui, dos morangos. Eu vou fazer uma... Hoje é tesourada, hein? Eu vou fazer o que era um recorte aqui, gente. Com biquinha ali, ó. Tá? E um desenho aqui. Eu vou fazer a mão livre sem riscar. Vou começar daqui, ó. Vamos abrir? Ai, Mari, eu não vou conseguir fazer esse recorte. Claro que vai. Tenho certeza que você vai conseguir. Esse aqui, gente. Eu já vou acertar ele aqui, ó. O recortezinho. Porque esses retalhinhos coloridos, fica lindo. Na hora de fazer, já vai pra minha caixinha de retalho. Esse aqui, ó. Os trabalhinhos de retalho. Ó o saco que já tem aqui, ó. Tudo cortadinho assim. Pequenininho, tipo viés, ó. Vai sair coisas de retalho aí pra frente. Pode esperar. Agora, eu vou pegar esse barrado aqui, galera. E vou colocar aqui, ó. A cianinha na volta dele. Pra poder, eu conseguir dar um acabamento nele. Vamos lá na máquina, produção? Eita, que essa menina aqui que tá aqui do lado da mãe. Hein? Essa menina que tá aqui. Hein? Essa menina. E a outra ciumenta veio também. Cheia de linha. Tudo embolada. E essa menininha aqui da mãe. E essa outra menininha aqui, ó. Boa termo. Chega, chega. Senão, já vai lá com a perna erguida. Ai, meu Deus. Ó, aqui eu vou vim do lado direito, aonde eu recortei, tá? Desde o comecinho ali. Deixa a cianinha rente, gente. Do... Da beiradinha do tecido, ó. Se for aquela mais larga, fica mais bonito, tá? Aquela cianinha mais larguinha, fica mais bonita. Essa aqui também dá pra fazer, mas a outra fica mais bonita. Porque vai aparecer mais a cianinha, né? Ela vai me ajudar, gente, a dar acabamento aqui nessa parte, tá? Essa é a função da cianinha aqui. Além de ficar um detalhezinho show em cima do outro barrado, tá? Deixa eu ter puxado. Vem devagar aí. Ó, que agora aqui, ó, eu vou virar assim, ó. Tá vendo? Ó, vamos lá no ferro, professor? Pra ficar bem viradinho. Traz aí, minhas meninas. Ó, você vai pegar e virar assim, ó. E taca a léferra. Ai, Mário, não queima a cianinha. Queima não, minha filha. Esse meu ferro aqui queima não. Ó. Tá vendo que fez a virinha certinha, ó. E vai dar um acabamento show. Eu falo que a arte da Mário é show. Ó. Tá vendo, ó. Aí, nós vamos pegar esse aqui, ó. Esse outro barradinho. Tá vincadinho o meio certinho. Eu vou vir aqui, ó. Meio com meio, ó. Tá? Coloca aí o bonitão, meio com meio. Vamos alfinetar pra não sair do lugar essa turma aqui, ó. Tá bonito. Vai ficar lindo, né, produção? A imagem aí pra elas, né? Vai. Deu um composê legal, né? Ó. Aí, eu vou lá na máquina. Vou passar uma costurinha aqui, ó. Na beiradinha. Só que antes disso, nós vamos colocar esse barrado debaixo. No pano. E mais antes disso ainda. Deixa eu pensar aqui. Vem cá, produção. Eu tenho que pensar por causa do acabamento, gente. Porque tem mais uma gracinha aqui ainda. Vocês pensam que acabou? Não acabou, não. Ó, aqui vai preguiadinho assim, ó. Babadinho. E depois, ó. Eu passo a fita aqui no meio, ó. É, maré show, né? A maré show. Então, eu acho que primeiro eu tenho que pregar esse babadinho aqui, galera, ó. Porque daí eu viro ele pra baixo. Fica tudo embutido. Aqui vira pra dentro e beleza pura. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos lá na máquina. Ó, aqui eu vou virar. Vou abrir e vou virar um centímetro aqui, ó. Porque a hora que eu virar pra cima, já ficar com acabamento. Hum, deixa eu pensar aqui. Eu vou virar, vou deixar um pouquinho aí, ó. Porque aqui vai virar pra cá, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, se vai dar certo. Ou se eu posso deixar rente ali. Não, eu tenho que virar aqui mesmo. Aqui tem que ter acabamento já. Mesmo que eu dobre junto ali depois. Mas aqui, mesmo que eu coloque rente, aqui tem que ter acabamento. Pra hora que virar. Então, já vou vir aqui, ó. Largou do pezinho da máquina. Tá? Vou vir aqui no final, ó. Eita, aqui puxei o fio todinho. Vou tirar esses fiozinhos que tá aqui me incomodando. Pra não me atrapanhar a minha vida. Ó, aqui no final, vou fazer a mesma coisa, tá? Pra mim não ter dor de cabeça com acabamento com essa ponta aqui depois. Ó, eu vou colocar aqui rente no barrado. Que eu sei que essa turma toda aqui, eu vou preguiar ela aqui dentro. Deixa aqui uns quatro centímetros pra começar a fazer as preguinhas, tá? Tô achando que vai sobrar tecido desse de cima. Porque eu não tô fazendo preguinha muito pertinho uma da outra. Mas eu prefiro que sobre do que que falte, tá? Mas eu acho que vai dar certinho. Que tamo aqui no meio do pano já, ó. Não vai sobrar é nada, galera. Vai dar certinho. Eu falo que a arte da mar é show. Eu falo pra vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. A última preguinha aqui. As duas últimas, ó. E aqui não pode ser muito pertinho. Porque tem acabamento ali ainda da beirada, tá? Finaliza com retrocesso. Antes de eu fazer essa costura aqui, eu vou pregar primeiro no pano. Porque a hora que eu fizer essa costura aqui, já costura no pano, tá? Eu acho que fica melhor. Aí, eu vou vir aqui, ó. Lá do avesso do pano. Meu alfinete tá aqui, ó. Marcando o meio. E eu vou vir aqui, ó. Meio com meio. Ó, meu barrado tá vincadinho meio aqui, ó. Ó. Meio com meio, certinho. Ó, vai ter sobra dos dois lados. Pra gente virar pra dar acabamento. Assim, ó. Dobra assim, ó. Tá? Aí, vem com a costura aqui, largura do pezinho da máquina. Com retrocesso pra começar. Ó. O meio, certinho. Aqui, vou dobrar o excesso. Finaliza com retrocesso. Agora, nós vai lá no ferro, produção. Pra deixar bem certinho isso aqui. Lá na ferro. Ó. Passar aqui o pano, ó. Tá bem certinho, né? A junção dos dois, vou jogar pra baixo, né? Que nós gosta daquela partezinha que fica ali do lado. Avesso do pano, né? Do barrado. Que aparece do barrado, né? Essa parte aqui, ó. Cês vê que ela já tá tombadinha pra baixo, né? Eu já venho com o ferro aqui, ó. Mantenho ela aqui pra baixo, ó. Que a hora que eu virar cá, ó. Ó lá. Que coisa mais linda. Galera, quando eu falo que a arte da maré é show, que cê não perde nada de cê tá aqui. Cê não acredita, né? Você não acredita que deu tão certinho, ó. A margem que a gente quer lá, ó. Deixa eu puxar um pouco mais aqui. Eu vou passar o ferro aqui, ó. Bem certinho. Pra ficar bem certinho essa galera aqui, ó. 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 Que certinho que ficou. Que top. Aqui eu já posso até dar uma passadinha também, ó. Cuidado aí em cima dos alfinetes ainda, dona Marinette. E é isso aqui, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Agora é máquina lá, ó. Eu vou passar uma costura nas laterais aqui embaixo, tá? Aqui eu vou vir direto com o passa-fita. Vamos lá, produção? Deixa eu pôr um alfinete aqui desse lado. Ó. Ó, aqui... Tende pra mim, produção. Vai lá fora atender. As meninas estão centralizadas aqui. Então, vai lá atender pra Mari. Ó, aqui, gente. Eu vou começar... Vou fazer primeiro a lateral aqui, ó. Aquele pedacinho que eu dobrei ali, ó. Foi importante. Do babadinho. Que vai ficar dobrado aqui pra dentro. E ele tá embutido ali dentro, ó. Não vai aparecer nada dele, tá? Então, eu venho aqui, ó. Desde cima. Retrocesso pra começar e finalizar. Não quero, é... Costura aqui embaixo. Quero tudo sem costura. Aí, aqui, nós vamos rebater uma costura, ó. Na beiradinha, ó. Começa com retrocesso, né? E vem com a costura na beiradinha, ó. Posso tirar esses alfinetes, que daí eu vou acertando certinho o barradinho em cima. Sempre que for girar a peça, baixa a agulha. Essa costura, gente, ela tem que vir bem delicadinha, bem na beiradinha, ó. Tá? Pra não ficar nada aqui de acabamento feio, viu? Porque, é... A cianinha virou pra dentro, né? Então, fica tudo embutido aí, ó. É show! Ó. Como as meninas estão falando aí nos comentários, é uma explosão de criatividade. Eu achei muito legal. Sabia, produção, que as meninas estão comentando aí nos comentários? Que a Mari é uma explosão de criatividade? Com o complemento da produção, nós vamos que vamos, né? Ó. Aqui, gente, vou baixar a agulha, porque eu vou ter que dobrar um pouquinho mais aqui o meu barradinho pra ficar rente com a bainha do pano, tá? Então, eu tenho que fazer isso antes de eu finalizar essa costura aí, porque senão depois não tem como, tá? Costura o pano aí, aí não tem como eu vir acertando. Aí, ó. Finalizo aqui com o retrocesso. Aí, eu tiro... E já venho lá de baixo, ó. Costura na beiradinha. Venho até aqui em cima, ó. Finalizo com o retrocesso. Produção, vamos ver agora se a gente coloca o passa-fita com fita. Se vai dar algum, agregar algum valor aqui ou não, tá? Porque poderia ser só uma costurinha aqui, ó. Ah, coloca, né? Não, vai ficar vazio se não colocar. Porque depois, ó, galera. Coloca. Aí, nós vem cá, ó. Dobra aqui pra baixo pra ficar com acabamento. E eu vou vir bem aqui, ó. Aqui, ó, já tá vincado pra baixo, tá? Então, já vai ficar aí tudo embutido já. Muito aqui, ó. Vou tirar um pouquinho, coisa de dois centímetros. Só pra não ficar grosso a hora que eu virar aqui, ó. Deixa ela soltinha, não estica. Dá um retrocesso aqui na lateral. Já vira e já vem com a segunda costura, ó. Agora, já posso tirar aqui o alfinete do meio. Finaliza aqui na lateral, ó. Com o retrocesso pra prender a fitinha. Tirar as linhas todas. Fica tudo bem bonitão. Nossa, que show de barrado, gente. Olha isso, que show. Aí, o laço é aqui no meio, né, produção? Bem aqui. Que show, viu? Depois, a Mari costura o meioinho com a agulha de mão. Falta ainda o viésinho de acabamento lá em cima. Olha que coisa mais linda. Eu tô vindo com os modelos sem viés na volta toda, tá, gente? Eu dei uma enjoada do viés. Depois nós volta de novo. Algum a gente faz, outro não. Ó que lindo isso, ó. Ai, produção. Ai, que coisa mais linda, bem do céu. Ficou muito lindo isso. Vamos colocar o viésinho aqui, ó. Vamos dobrar assim, porque é viésinho, né, ó. Ai, dá pra gente dobrar assim, ó. Quando é barradinho, não dá. Ou até dá também, mas eu não gosto. Avesso do pano com o direito do viés, tá? Costura reta, largura do pezinho da máquina, retrocesso pra começar e finalizar. E eu não vou poder dobrar tudo aquilo lá, senão vai faltar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Aqui vai ficar bem na beiradinha. Mas eu acho que eu vou conseguir virar ali. Deixa eu ver. Vai ficar na beiradinha, mas vai dar pra virar. Tô dando uma esticadinha. Não muito. Deu boa. É que eu dobrei muito ali. Achei que não ia dar, mas deu. Aí, vira aqui pro lado direito, ó. A gente vira aqui, ó. A junção dos dois joga pra cima. Ó. Daí, já fica com acabamento, ó. Dobra aqui. E vem com a costura na beiradinha. Aqui eu gosto de acertar bem, gente, pra não ficar aparecendo a pontinha. Que aqui é danado pra ficar aparecendo pontinha. E eu não gosto. Eu gosto aqui bem certinho, ó. Tá? Vou levantar um pouquinho a agulha, que ela tá... Aí, ó. Começa com o retrocesso. E aqui, a gente vai dobrando um pouquinho e virando o restante, ó. É um viésinho mais estreitinho aqui. Só pra dar um acabamento mesmo. Acho que tá com três e meio aqui. Baixar a agulha, né? Pra não sair do lugar. Já dobra aqui no final, ó. A gente já acerta, né? Fica mais fácil. Acertar bem pra não ficar lugar mais largo e lugar mais estreito. Pra ficar tudo por igual. Finaliza com o retrocesso, galera. Tô doida pra ver com os olhos de vocês. De quem tá aí do outro lado da câmera. Ó, aqui fica tudo embutido, ó. Tá? Fica nada aparecendo. Não é um babadinho muito largo. Então, ele não fica caindo. Falta ainda aquela última passada. Ó, aqui embaixo, ó. Fica tudo embutido. Ó, essa margenzinha aqui que fica do lado avesso. Eu acho show de bola. Aqui em cima também, ó. O viésinho dos dois lados. Tá? E o que você achou desse modelo de hoje, produção? O ganchinho, né? Tá aqui, ó. Tá pendurado no meio do pano. Coloca a hora que for fazer a bainha da lateral. E aí, produção? O que você me disse? Monito. Monito. Ai, que lindo! Caraca! Vocês não têm noção, gente. A hora que eu olho pela câmera, a visão é outra. Entendeu? É muito mais lindo que pessoalmente. Ou é mais lindo pessoalmente, produção? Os dois. Os dois, né, produção? Olha que coisa linda. Já deixa aí pra mim nos comentários o que você achou desse modelo, dessa maravilha de hoje. Se inscreve no canal. Deixa o seu like, seu comentário. E ó, seja um apoiador que a gente precisa de você. Tá bom? Esse foi meu projeto de hoje. Beijo, beijo. Até amanhã. Tem sempre coisa linda pra você aqui no canal, tá bom? Beijo, beijo. Quer dar tchau pras meninas? Um tchau, tchau. Um tchau, tchau. Como diz a produção.